Ae, DJ Caçudo, DJ Gumix já sabe né, tá dando trabalho Vou dar tapa tapar, vou dar tapa tapar, vou dar tapa tapar, na tchereca eu vou dar tapa Eu vou dar tapa tapar, vou dar tapa tapar, vou dar tapa tapar, na tchereca eu vou dar tapa Ela me chama o Patrita, me chama o Patrita, me chama o Patrita só pra dar surra de buceta Ela me chama o Patrita, me chama o Patrita, me chama o Patrita só pra dar surra de buceta Vou dar tapa tapar, vou dar tapa tapar, vou dar tapa tapar, na tchereca eu vou dar tapa Eu vou dar tapa tapar, vou dar tapa tapar, vou dar tapa tapar, na tchereca eu vou dar tapa Ela me chama o Patrita, me chama o Patrita, me chama o Patrita só pra dar surra de bucita Então toma piranhona, toma piranhona, louca de marola vai, louca de maconha Então toma piranhona, toma safadona vai, tapa na xereca, tu tá louca de maconha Então toma safadona, toma safadona, tapa na xereca, louca de maconha Sexo agressivo, não tem segredo, eu vou fuder com ela Drogadão no pelo, chapadão no pelo, perugão no pelo, eu vou fuder com ela Drogadão no pelo, chapadão no pelo, perugão no pelo, eu vou fuder com ela Drogadão no pelo Eu vou dar tapa, tapa, vou dar tapa, tapa, vou dar tapa, tapa, na xereca eu vou dar tapa Ela me chama o Patrita, me chama o Patrita, me chama o Patrita só pra dar surra de bucita Então toma piranhona, toma piranhona, louca de marola vai, louca de maconha Então toma piranhona, toma safadona vai, tapa na xereca, tu tá louca de maconha Então toma safadona, então toma safadona, toma safadona, toma safadona, tapa na xereca, louca de maconha Então toma safadona, toma safadona, tapa na xereca, louca de maconha Sexo agressivo, não tem segredo, eu vou fuder com ela Drogadão no pelo, chapadão no pelo, perugão no pelo, eu vou fuder com ela Drogadão no pelo Drogadão no pelo, chapadão no pelo, eu vou fuder com ela